De todos e de todas nós, com vocês, com todos nós! Bolos, bolos! Bolos, bolos! Bolos, bolos! Bolos, bolos! Boa noite, pode ser chegado! Olha! Quem veio aqui hoje, nessa noite na Avenida Paulista Está de parabéns Pela firmeza Por não se deixar levar Por continuar acreditando A sua casa vai virar ocupação Ô Bolsonaro, presta atenção A sua casa vai virar ocupação Ô Bolsonaro, presta atenção A sua casa vai virar ocupação A última vez que nós fizemos essa brincadeira Ele se utilizou disso Para atacar e criminalizar os movimentos Porque É o que eles sabem fazer Mas quero dizer aqui o seguinte As eleições acabaram no domingo Mas as fake news continuam Nós lançamos Nós lançamos este ato Um ato de resistência democrática E eles se apressaram E eles se apressaram a dizer Na internet Na televisão Que a gente não reconhecia O resultado das eleições Que nós éramos Que nós éramos maus perdedores Que nós éramos maus perdedores O que eu quero dizer aqui É que nós reconhecemos sim O resultado das eleições Nós não somos o Aécio Neves Que em 2014 Não reconheceu o patagolto Nós reconhecemos Agora O Bolsonaro se elegeu Presidente do Brasil Não imperador do Brasil Não imperador do Brasil Não dono do Brasil Não é nosso dono E um presidente Tem que respeitar As liberdades democráticas Um presidente Tem que respeitar A liberdade de manifestação A liberdade de expressão Tem que respeitar As oposições E não dizer Que elas vão Ou pra cadeia Ou pro exílio Só disso E dizemos aqui Nós não vamos Nem pra cadeia Nem pro exílio Nós viemos as ruas Que é o nosso lugar De lutar pelos nossos direitos E pela democracia E viemos as ruas Por tudo isso Viemos em paz Não tenho medo 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 Nós não temos medo, nós viemos às ruas em paz, porque a violência, a guerra, o resolver tudo na bala, não faz parte da nossa cultura, faz parte da delas. Nós viemos às ruas pela democracia, mas também viemos às ruas pelos nossos direitos, porque nós não vamos aceitar a reforma da Previdência que retira a aposentadoria do nosso povo. Não aceitamos com Michel Temer, não aceitaremos com Jair Bolsonaro e ela não vai passar. Nós viemos às ruas também, porque os movimentos sociais são legítimos, têm o direito de lutar e nós não aceitamos a criminalização. Eles acham que luta social se resolve por decreto, se resolve com lei, se resolve com violência. Sabe qual é a forma de resolver a luta do MTSD? Construa 6 milhões de casas para todo mundo que não tem casa nesse país. Faça a forma. Sabe qual é a forma de resolver a luta do MTSD? Faça a reforma agrária. Para a terra, para a terra, para a terra, para a terra. Essa é a forma. Não é com lei, não é com agressão, não é com decreto. Nós vamos seguir na nossa luta e nós não vamos desistir dos nossos sonhos. Nós não vamos abrir mão daquilo que a gente acredita. Nós não vamos desistir do sonho de um Brasil onde ninguém seja condenado ou morto por perigo. Nós não vamos desistir do sonho de um Brasil onde as mulheres tenham o mesmo direito que os homens. Nós não vamos desistir do sonho de um Brasil onde todas as formas de amor sejam respeitadas pela razão. Nós não vamos desistir do sonho de um Brasil sem muros, sem o muro do sistema, sem o muro da desigualdade. Onde as pessoas tenham oportunidade, tenham justiça e tenham voz. Esse sonho ninguém vai tirar da gente. E nós vamos seguir, nós vamos seguir lutando por ele com muita coragem. Nós vamos seguir, apesar das nuvens da intolerância, apesar das nuvens da violência, apesar do ódio e do fascismo que eles destilam. Amanhã vai ser outro dia. E o nosso sonho vai se gravar. Os nossos sonhos vão virar realidade. Nós estamos plantando. Nós vamos cuidar deles com muita serenidade, mas também sem medo e com muita coragem. Eu quero pedir aqui, para encerrar essa fala e para que a gente possa caminhar um pouco pela Avenida Paulista, até a frente do escritório, até, vamos seguir depois, caminhar um pouquinho mais, até descendo a consolação, para que a gente possa, antes de seguir, eu quero aqui fazer um pedido que cada um, por favor, dê a mão a quem está ao seu lado. E nós vamos passar para que mais, antes do que a gente possa, antes do que a gente possa, antes do que o que a gente possa, antes do que a gente possa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL